meu Deus rapaziada já foi outro rapaziada ó rapaz já entrei numa salinha aqui mas só que eu não falei que sou eu rapaziada cadê tropa só que eu acho que infelizmente me descobriram rapaziada na moral cês são foda mano da onde eu tentei entrar na cautela tá ligado mas infelizmente rapaz me descobriram velho é e aí tropa fzn já pensou tropa fzn na live mano nossa ó ele acha que eu sou fake ainda mano ele é bravo demais da idade um oitenta e um por cento de capa moleque 90 por cento tiro na cabeça tropa Nossa 90 por cento nem eu sabia disso é mentira Mentira o que eu ia fazer aí, rapaziada Olha, eu tô na salinha aqui, já eu volto Nossa, solta um anticário aqui, rapaziada Na moral, mano, muita gente, mano Muita gente me reconheceu, rapaziada Isso é muito foda, rapaziada Eu vou tentar gravar essa partida pra vocês Mas espero que a minha pessoa não dê pau, rapaziada Porque, na moral, tem muita gente aqui, tá ligado? Então, deixa o like no vídeo aí, rapaziada Se inscreve também no canal em geral aí, mano E bora que bora, velho Mano, tem muita gente me seguindo, rapaziada Na moral, mano, desde quando eu entrei na partida, mano Muito caro, né? Agora eu vou xizando, rapaziada Cadê o cara que eu vou xizando? Ah, bora tu mesmo, tá sozinho, bora, bora Oxi, o cara tá deitado E a malese, mas Cadê o outro? Bora, bora, bora tu mesmo O cara chamou xizando Deitou, rapaziada Tomei lerdo no gelo, mano Por quê? Nossa Sai do meio Meu Deus, rapaziada Credo Só que aí, já comecei dando uma bola insana, hein Em primeiro do dia, rapaziada Então vou tá meio lardinho, tá ligado? Vocês relevem isso aí, mano O cara tá correndo, mano Vou pra cima, rapaziada Sem medo, velho Quero ver ele dando bala Coco já Meu Deus, rapaziada Já foi outro, rapaziada Coitado Ficou meio que na analogia que tomando logo no coco Bora que bora Dois mil anos depois Cadê o cara? Mano, é muita gente, velho Eu tô perdido, rapaziada Eu não sei nem... Oxi, ah não Cara, trolando, mano Nem era esse cara que tava X O cara me trollou, rapaziada Olha que azar, mano Não, o cara fez eu perder a minha sala, velho Ó, entrei em outra live aqui, rapaziada Me descobriu de novo, rapaziada Não acredito, mano Na moral, cara Ó, Indu Oitenta e dois Eu não falei que sou eu no chat, tá ligado? Eu não, agora é 10% FZN FZN Eu acho que os caras não me conhecem, mano Eu acho que os caras não me conhecem, mano Deve tá na ponta fake, eu acho, mano Pra não buscar nem Oxi, regedite, umas ideias, mano Vamos entrar na sala aqui, rapaziada Já eu voto aí, mano Mano, cara, só corre, rapaziada Na moral Eu espero que eu não trole, rapaziada Porque na moral, mano Oxi, não morre, não? E é o Superman, é? Oxi Oxi Ah, tô lagado, mano Mentira que eu começo a lagar na net agora Nossa, toma Toma Meu amigo Tomou satisfatório Insano, rapaziada Meu amigo Ó Ah não, olha isso Tem cara me trollando já, velho Mano, eu sou um azar, rapaziada Toda hora tem um cara pra me trollar, cara Na moral Que azar, mano Ai, misericórdia Ai, misericórdia Meu amigo Que capa foi esse? Tô com esse meme na cabeça Toda hora, rapaziada Cê é louco, mano Ah não Outro cara me trollando Mentira, mano Eu não estou suportando mais Puxi Ah não, rapaziada Me trollando de novo, cara Hoje não é meu dia, rapaziada Sinceramente Hoje não é meu dia, mano Tá dando tudo de errado, cara Toma aí o famoso Mano, eu entrei em duas lives, rapaziada As duas me trollaram, rapaziada Não sei nem se eu vou postar as lives Eu gravei aqui, mano Ó, tem meio aquecido já, mano Calma, só peito Puxi, tô muito ruim, mano Nossa, aí tomou logo o famoso no carro Mano, hoje eu tô muito azarado, rapaziada Entrei em duas lives, mano Talvez eu coloque no vídeo, mano Não sei, rapaziada Mas eu tô no azar, viado Muito azar Cê tá é doido, rapaziada Ó, outra se eu tô já, mano Eu espero que nem essa aqui Não trole, rapaziada Caralho, cuzão Nossa, que isso, mano Temos logo o famoso, rapaziada Bora que bora, mano Cê quer que goste de correr, hein, mano Fala pra vocês, rapaziada Ô, filho da peste que corre Ó, esse cara perguntou, hein, mano Tá usando o visual do Black, rapaziada Até medo de ruxar no cara, mano Ai, tu vacilou, mano Mano, tô dando sua satisfatória, rapaziada Que isso, mano Toma a ação, ó Deixa o like no vídeo, rapaziada Quem é novo aqui no canal Se inscreve aí, mano Muita gente que é novo aqui no canal Se inscreve, tá ligado Deixa o like aí e se inscreve, hein Tamo junto Puxa o ataque já, mano Tem muito cara perto de mim, rapaziada Eu pensei que ia salagar muito Só no FPS, mano Desce muito, cara Outra coisa, rapaziada Quem puder ativar o sininho aí, mano De notificações, rapaziada Me ajuda muito Nossa Matei o cara de longe, mano Não foi capa ainda, mano Quem puder ativar o sininho aí, rapaziada Me ajuda muito, tá ligado Pra receber os vídeos aí, mano Tamo junto Nossa, que sorte, mano Grudou no cara de trás, mano Que sorte, velho Nossa, meu amigo Tomou todo o satisfatório Eita, misericórdia Tão de jeito, filho da peste Não sei pra quem é que fica pegando tanto gila assim, mano Então, vou falar Eu tô com 3 gila O cara tinha 20 gila ali Gila, amor de Deus Oxi, ah, se trancou Por quê, mano? Eu não entendo, cara Eu não entendo Porque nem tem tiro, cara Toma, o capão insano Aí, via Só pra você dar a mão, seu otário Que capa, rapaziada Deixa o like aí pra esse capa aí, mano Meu amigo Não sei por que ele se trancou, não Nem deitinha no cara Nem tem tipo, é nada, mano Olha, esse cara quer ser o projeto Parece igual um leão Toma Toma Não, buguei Toma Eita Toma Ah, agora pegou, hein, mano Amigo Tô amassando esse aqui até agora Ninguém me trollou, rapaziada Graças a Deus, mano Tomara, mano Olha, esse cara aqui Joga bem, rapaziada Ah, não Olha isso Olha isso Olha isso Só foi eu falar, mano Só foi eu falar Tem um filho da peste me trollando, cara É incrível, velho A palavra tem poder, rapaziada Papo reto Cadê o outro cara? Que nem eu sei mais onde está o moleque Ah, não Ele estava aqui, rapaziada Eu não acredito, mano O moleque me trollou Fiquei perdido Eu não sabia onde esse cara estava, mano Ah, não, mano Hoje não é meu dia, rapaziada Na moral, velho Mano, foi difícil gravar esse vídeo aqui, rapaziada Mano É isso aí, rapaziada Me desculpa aí, mano Mas eu tentei, rapaziada Eu sinceramente Eu tentei gravar pra vocês aí, mano Deixa o like no vídeo aí, mano Ó, amanhã, rapaziada Vou falar pra vocês O vídeo de amanhã Mano, na moral Vocês vão se surpreender demais Com o vídeo que eu vou postar amanhã, rapaziada Mano, o vídeo de amanhã Tá muito top, rapaziada Na moral, mano Vocês não vão nem acreditar Quando vem a notificação, tá ligado? Então, se inscreve no canal aí, mano Pra você não perder o vídeo de amanhã Que tá muito, muito Então vai ser um vídeo especial demais, rapaziada Enfim, tamo junto Deixa o like aí, se inscreve É nóis